e aí beleza fazer um box aqui desse aparelho aqui que ele é importante principalmente na área de videogame para quem faz vídeos de gameplay é importante saber isso aqui né que que é esse aparelho aqui esse aqui é o splitter de hdmi ele pega a imagem e divide em dois em dois aparelhos né é ele principalmente ele pega as versões 1.4 do hdmi né tanto que pega 3d 1080p né e ele quebra isso aqui que é o mais importante ele quebra achar a chave hdsp né porque eu tô falando isso já vou explicar já é ó dvd né aparelhos é digitais e até mesmo principalmente o ps3 né ou até mesmo alguns computadores mas principalmente o ps3 possui uma tipo uma trava que não deixa você é capturar a imagem entendeu e como que você vai quebrar essa aí com esse aparelho aqui entendeu ele quebra essa é só com o ps3 que é chato que isso com xbox 360 nem isso não acontece e no ps4 e no xbox 1 não lembro do xbox 1 mas no ps4 você tem opção de desabilitar o hdsp né então eu particularmente eu vou usar esse daqui né para fazer gameplay de ps3 exclusivamente aqui tá aparelho aqui tá aparelho aqui tá aparelho aqui depois vou mostrar ele vou ver com a fonte 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 fontezinha e o manualzinho aqui o aparelho aqui ó é um aparelho né versão 1.4 hdmi isso aqui que é importante não serve você fazer duplicar aqui a imagem para aparelhos mais novos que não vão funcionar aqui você coloca do do playstation 3 né a fontezinha vai estar ligado aqui vai ser nessa luz vermelha quando ele detecta a imagem do playstation 3 é que essa luzinha fica verde aí é que ele divide em duas as duas acendem né aí como é que eu faço aqui né uma vai para a placa de captura que é para o pc e a outra vai para a tv então então assim eu consigo jogar ao mesmo tempo com o computador fazendo a gravação do gameplay e eu olhando para a tv entendeu então show de bola isso daqui muito legal mesmo é ideal para usar com o pc 13 quem quiser quebrar a chave hdcp beleza mas um box ainda do canal e até a próxima aí pessoal